Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira. Estamos no meio da semana. Uma semana bastante deprimida aqui em termos de preços das comodidades agrícolas. Hoje foi mais um desses dias de queda forte nos preços internacionais e, é claro, com efeitos também aqui no nosso mercado interno. Mas antes de falar sobre isso, vamos dar uma conferida aqui nos indicadores do mercado financeiro. O dólar fechou o dia em leve alta, hoje 0,2%, R$ 5,18 a cotação da moeda americana, conforme a gente está vendo na nossa tela ilustrativa. Índice Bovespa, o mercado de ações da B3 fechou em alta, 0,5%, a 119.395 pontos. Importamento, portanto, moderado dos indicadores do mercado financeiro e, de certa forma, refletindo o que aconteceu também lá fora nos mercados internacionais. O dólar índex, por exemplo, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, com queda 0,1%. Bolsas internacionais, o índice Dow Jones, a bolsa de Nova York, fechou com leve queda de 0,1%. Petróleo fechou em baixa hoje nas bolsas internacionais. Em Nova York, o WTI menos 0,4% de queda, com em torno de 68 dólares pelo barril. E o tipo brent, que é referência para o nosso aqui, para o mercado internacional. Como um todo, com queda um pouco mais forte, aqui de 0,5%, em torno de 71 dólares o barril. Mercado do ouro, com leve queda, 0,1%, 1.816 dólares a onça-troy. Destaque para os mercados de commodities agrícolas. Bom, vamos começar pela Bolsa de Chicago, onde a queda hoje foi generalizada. A gente tem a nossa ilustração aqui dos preços lá em Chicago, tudo vermelhinho. Vamos começar pela soja aqui. Bom, o que está determinando esse comportamento negativo, especialmente nos casos da soja e do milho, mas também do trigo, é aquele acidente lá que é provocado pelo furacão Aida, ou Ida, em português, que atingiu a costa da Flórida, atingiu lá também a Louisiana, onde se situou Porto de New Orleans, um dos principais portos de exportação de grãos dos Estados Unidos. E danificou um terminal de exportação, terminal granelheiro, onde se embarca nos navios. Foi bastante afetado, não tem previsão de voltar a operar, o conceito parece que é complicado, demorado. E isso, claro, dá uma represada nas exportações americanas, nos embarques americanos. Não consegue embarcar, não exporta, aí esse grão fica retido lá dentro, principalmente soja e milho. Isso acaba derivando o interesse dos importadores em embarcar soja e milho aqui no Brasil, o principal concorrente dos Estados Unidos. Isso acabou ajudando a derrubar as cotações, tanto da soja quanto do milho, mas do trigo também, na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Então, não pode exportar, o preço fica lá, o produto fica lá no mercado interno, pressiona os preços e derruba a Bolsa de Chicago. O clima melhor para o desenvolvimento final da safra americana foi outro fator baixista para os preços, como tem sido já nos últimos dias. As chuvas têm sido razoáveis. Está se aproximando aqui o período de colheita da nova safra americana, que é outro fator que pressiona os preços também. É produto físico começando a entrar no mercado agora a partir de setembro. Tudo isso são fatores aí que contribuem para essa queda nos preços. No caso do milho, um agravante. O milho despencou 2,2%, conforme a gente está vendo a nossa extração, com um fator adicional. Além disso que eu já citei, que afetaram a soja, no caso do milho também uma queda na produção semanal de etanol, etanol que é feito de milho nos Estados Unidos. Na última semana houve uma queda aqui de mais de 2% na produção de etanol, isso também impacta na absorção de milho pelas indústrias, pelas estilarias que produzem etanol nos Estados Unidos. Trigo também com queda hoje, 1,1%, fatores técnicos, além disso também, acompanhando o comportamento da soja e milho, pegou carona nesses dois aí que também acabou sendo contaminado e fechou em queda. Mas o trigo ainda tem um fator de sustentação que é a quebra na produção dos Estados Unidos, do Canadá e também da Rússia por questões climáticas. Então a produção vai ser um pouco mais ajustada com a demanda, um pouco mais de aperto em termos de suplemento global e isso mantém os preços ainda com a certa sustentação. Então o trigo tem uma tendência a cair menos menos, pelo menos. A Rosa acompanhou os outros graus, acabou fechando em queda também de 1,2%. Vamos para a Bolsa de Nova Iorque, as próximas ilustrações aqui da Bolsa de Nova Iorque também, praticamente ou quase tudo vermelhinho. Nova Iorque tudo vermelho, que começando pelo algodão, comportamento misto na verdade, alguns contratos até que fecharam com leve alta. Um dia de muita volatilidade, fatores técnicos contribuíram para esse comportamento negativo dos preços. O mercado também prestando atenção aí os efeitos desse furacão Aida e os efeitos que não terminaram ainda, os estragos lá no porto, provocaram também apreensões em termos de lavouras que se situam no sul dos Estados Unidos, como é o caso do próprio algodão. O algodão caiu hoje, então o contrato que a gente tem como referência é 0,2%. Café Arábico em Nova Iorque teve um dia de volatilidade hoje, subiu um pouquinho em algum momento, depois caiu de novo, acabou fechando em leve queda de 0,1%. Predominou a realização de lucros no final dos negócios do dia, embora ainda tenhamos aqui um fator de sustentação nos preços do café Arábico, que é a quebra da safra brasileira. Isso certamente vai dar sustentação, ou seja, pode cair num dia, mas recupera no outro, como aconteceu ontem, por exemplo. Então o café ainda, o Arábico, pelo menos. O Robusta não, o Robusta está pegando carona na quebra da produção de Arábica e vem subindo na Bolsa de Londres, hoje não foi diferente, subiu bastante, 1,7% do café Robusta, porque está aumentando a demanda do Robusta para substituir a quebra, a falta de suplemento do café Arábica negociado na Bolsa de Nova Iorque. Então o Robusta está sendo beneficiado por isso e sobe. Açúcar em Nova Iorque caiu hoje também, 0,9%, nós temos comportamento misto também, alguns contratos até que fecharam com leve alta, mas foi um comportamento de consolidação depois das altas recentes. O açúcar está tendo uma certa dificuldade também a avançar muito além do que já foi, tem uma certa resistência quando chega perto dos 20 centavos de dólar por libra peso e aí fica parado aqui, foi o que aconteceu hoje, acabou caindo um pouquinho, 0,9%. Vamos para o final aqui, nas últimas ilustrações, temos aí o suco de laranja, foi o grande destaque do dia, disparou hoje 4,2%, ou seja, tem sido bastante bolado também o mercado do suco de laranja, cai num dia, sobe no outro, hoje recuperou, deu um salto aqui de 4,2%. Já o cacau caiu, 0,1%, que mais? Ah, e aqui o grande destaque do dia, infelizmente negativo, o boi gordo na B3, despencou 3,8%, que não é normal, fechou abaixo dos 300 reais pela rouba, 298,95, contrário de outubro. E aqui a grande preocupação do dia, que é a notícia de um caso de vaca louca, atípico, aparentemente no estado de Minas Gerais, não tem ainda uma explicação, uma confirmação oficial, nem uma explicação. O Ministério da Agricultura deve se pronunciar sobre esse assunto, isso é um assunto extremamente grave, pode afetar tremendamente as exportações brasileiras de carne bovina, caso algum país importador, como o caso da China, por exemplo, nosso principal importador, resolva suspender as importações até essa coisa ficar clara. A doença da vaca louca é uma coisa que não faz mal para o ser humano, mas contamina, rebanha e pode provocar queda nas exportações dos países que importam o nosso produto. Outro fator que contribuiu para esse tomo dos preços do boi gordo foi a notícia, rumores pelo menos, de greve dos fiscais, do CIF, aqui de Serviço de Inspeção Federal, que inspeciona a carne nos frigoríficos. O pessoal está ameaçando greve, que é salário maior, não está confirmada, a associação desse setor negou que exista uma ameaça de greve, mas foi outro fator que acabou se juntando com o oice da vaca louca e provocou esse tomo que não é comum. O preço oscila um pouco, no caso do boi no mercado futuro, um pouco tanto para cima, um pouco para baixo, coisa abaixo de 1% e hoje, realmente, essa preocupação levou a esse tomo de 3,8%. Uma justiça extremamente preocupante para a gente ficar de olho. Para completar, temos ainda a cotação do câmbio, que a gente já comentou com alta de 0,2%. Bom, vamos em frente aqui. O mercado físico, vamos fazer uma passada rápida aqui no mercado físico nesta quarta-feira. Temos aqui a soja com queda generalizada, prevendo nas praças que a gente acompanha todos os dias, queda de 0,50 centavos até 1 real. Não, até caso de 3 reais de queda, no caso de Rondonópolis, no Mato Grosso, caiu para 164 reais por saco de 60 quilos. Cascavel caiu 0,50 centavos. Rio Verde caiu 2 reais para 159. Dourados caiu 3 reais para 155. Passo Fundo do Rio Grande do Sul caiu 1 real para 1,64. Nos portos, Rio Grande com queda de 1 real para 1,65 e Paranaguá com queda de 50 centavos para 1,66. O boi gordo do mercado físico não teve tempo de refletir essa situação que foi refletida aqui no mercado futuro da B3. O mercado físico é inestável aqui no fechamento do dia, São Paulo 311 reais arroba. Certamente amanhã o mercado físico vai refletir o mercado futuro que teve esse tombo hoje de 3,8% conforme a gente já viu. Bom, vamos em frente com as nossas notícias do dia. Hoje o destaque foi a divulgação do PIB do segundo trimestre por parte do IBGE, o PIB que é a soma dos produtos, dos bens e serviços produzidos pelo país, com recuo de 0,1%, quase estável no segundo trimestre deste ano de 2021. O resultado indica a estabilidade e vem depois de três trimestres positivos e seguidos de crescimento segundo os dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Os números mostram que a economia brasileira perdeu fôlego após avanço de 1,2% nos três primeiros meses do ano. A expectativa era de um crescimento no segundo trimestre de 0,2%. Com isso, a economia brasileira avançou 6,4% no primeiro semestre de 2021 e no acumulado de 12 meses, o PIB registra alta de 1,8%. O resultado foi puxado pelo declínio no setor da agropecuária, com 2,8% de queda, seguido pela queda na indústria de 0,2%. Por outro lado, o setor de serviços cresceu 0,7%. Apesar da baixa no resultado, o PIB se manteve no patamar do fim de 2019 ao início de 2020, período pré-pandemia. E essa queda no PIB da agropecuária tem uma explicação, queda de 2,8% neste trimestre em relação ao anterior, no segundo trimestre em relação ao anterior. Queda na produção, que a gente tem acompanhado aqui na produção de milho, muito afetada por seca, né? Depois ainda teve o efeito das geadas, ou seja, ainda vai, isso vai se refletindo no terceiro trimestre também, a quebra monumental da safra, segunda safra brasileira de milho, que é a safra principal. Além disso, tivemos redução na produção de algodão, esse ano, e é decorrente da redução da área de plantio, no ano passado. Café também tem uma safra menor esse ano, que é a sazonalidade baixa, esse ano de 2021. Portanto, isso aí foi, foram alguns produtos que contribuíram para esse comportamento negativo da agropecuária brasileira nesse segundo trimestre. Mas, por outro lado, tivemos também um avanço positivo em outros dois setores, que foi o caso da soja e também do arroz, que tiveram crescimento da produção e crescimento de preços também, o que ajuda na composição do PIB. Lembra que isso é o PIB da agropecuária, não do agronegócio como um todo, que aí o conceito é um pouco diferente, que inclui indústria, inclui serviços também relacionados ao agro, e isso é apenas a produção dentro da porteira da fazenda. Muito bem, e o ACSEC, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou hoje o desempenho das exportações brasileiras de produtos do agronegócio. Exportações em geral, que tiveram comportamento positivo, com saldo positivo, em termos de balança comercial, mas as exportações do agro com altos e baixos, aquilo que era esperado, de certa forma. Destaco positivo para a soja, 6 milhões e meio de toneladas embarcadas nesse, nesse, os primeiros oito meses do ano, anos, estamos falando aqui de janeiro até outubro, perdão, janeiro até agosto, e esses dados foram divulgados, isso corresponde ao mês de agosto, portanto, com saldo da balança comercial de 7,7 bilhões de dólares, com crescimento de 25,7% em relação ao mesmo período no ano passado, janeiro, agosto, oito meses. No mês de agosto, destaque para os produtos do agronegócio, temos aqui alguns destaques bastante positivos, que é o caso da soja, principalmente. Crescimento de 6% em volume, 6 milhões e meio de toneladas, e crescimento de 46% em valor. Por quê? Porque os preços subiram bastante no mercado internacional, se beneficiou muito as exportações brasileiras e continua a beneficiar, deve continuar até o final do ano. O milho teve um desempenho negativo, que já era esperado, a produção brasileira menor este ano. Mesmo assim, foram exportados, embarcados, 4,3 milhões de toneladas, agora em agosto, uma queda de 33%, e uma queda também na receita, 18,9%, mas os preços foram mais altos, portanto, suavizou um pouco essa queda na receita em relação ao volume embarcado. Café caiu, volume, 14%, já era esperado, mas a receita aumentou, 10%, também por preços mais elevados. Açúcar, uma queda no volume, menos 21%, uma queda menor no valor, também por preços mais altos, a queda no valor foi menos de 3%. Algodão, sim, aí caiu tudo, a safra é menor este ano, agosto é um mês entre safra, queda de 55% no volume e de 45% no valor. Carne bovina, o grande destaque do mês, de agosto, 181,6 mil toneladas embarcadas, é um recorde para este mês de agosto, crescimento de 6,2%, e a receita cresceu bem mais, porque os preços estão sendo fenomenais, sendo os preços da carne bovina. A receita cresceu 50,5% nas exportações de carne bovina, neste mês de agosto. Carne suína caiu, deu uma recuada, menos 11% em volume, menos 4,5% em valor, e carne de frango também queda no volume, mas um aumento no valor das exportações de 29,8%. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias desta quarta-feira. Olha, empregos no agronegócio, a geração de empregos na área da produção de alimentos aqui no paraíso cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento do CAGED, que é Cadastro de Empregos e Desempregos do Ministério da Economia, e também da análise divulgada pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Vamos ver os dados, os resultados desse levantamento. De acordo com dados do CAGED, analisados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a geração de empregos na produção de alimentos atingiu o melhor resultado para o setor desde 2011, no acumulado de sete meses e um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos sete primeiros meses de 2020, o setor registrou a criação de 85.446 empregos, superando apenas a área da construção, que disponibilizou 8.800 vagas no período. Serviços, comércio e indústria registraram perda de postos de trabalho. Somente no mês de julho, a produção de alimentos criou 25.422 novas vagas formais, sendo 58% na região sudeste e 20% na região nordeste. Os estados que tiveram a maior geração de empregos foram São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco e Rio Grande do Norte. É importante destacar também o número de contratação de trabalhadores com pelo menos ensino médio completo na atividade agropecuária. Nesse período de 2021, foram contratados 77 mil trabalhadores com pelo menos o ensino médio completo. Isso significa dizer que é um número 82% superior quando comparado ao mesmo período de 2020. Isso mostra que a atividade agropecuária cada vez mais busca trabalhadores com mão de obra qualificada, seja pelo ensino formal, ensino educacional, e também capacitação na atividade agropecuária de todas as cadeias, seja agrícola ou seja pecuária. E a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi eleita hoje presidente da Conferência Ministerial da Agricultura pelos 33 países aqui das Américas. Ela comentou sobre isso. Considero minha presença aqui hoje também como um símbolo do avanço das mulheres no meio rural em toda a nossa região, seja como produtoras, administradoras de fazendas, funcionárias da agroindústria ou representantes políticas de alto nível. Quero prestar hoje uma especial homenagem a todas essas mulheres e desejar que ocupemos cada vez mais nossos espaços, não apenas na agricultura, mas em todos os setores da sociedade. Agradeço também minha eleição como presidente da GIA em razão do reconhecimento que representa o Brasil. Contar com o apoio de todos os países do nosso hemisfério mostra-nos que nossos esforços para implementar uma agricultura sustentável estão no caminho certo. Estou segura de que o Brasil, junto a todos os 34 países membros do ICA, exercerá sua vocação de alimentar o mundo e preservar o planeta. Senhores ministros, esta conferência ocorre em um momento muito particular e especial para a nossa região. Estamos há alguns dias da cúpula dos sistemas alimentares e há menos de dois meses do início da COP26, dois eventos internacionais em que o papel da agricultura para a sustentabilidade estará em evidência. Em ambas as ocasiões, a atuação da nossa região será determinante para que a agricultura seja reconhecida não apenas por sua contribuição para a segurança alimentar, mas também por seu papel positivo na mitigação de emissões e adaptações às mudanças climáticas. Assim, como temos feito no contexto da cúpula dos sistemas alimentares, nossa estreita coordenação será essencial para garantirmos o atendimento dos interesses do nosso hemisfério. Nosso assunto agora é o setor de flores, frutas, verduras e legumes, chamado FLT. O setor extremamente importante do agronegócio, que a gente fala há pouco, e é extremamente importante acompanhar. Eu conversei hoje à tarde sobre a representante no Brasil desse setor, a representante da PMI, que é a Produce Marketing Association, uma associação global que reúne produtores e toda a cadeia produtiva vinculada a esse setor importante do agronegócio. Valesca Sirê, que é a representante do Brasil, comentou inicialmente sobre o setor de flores, foi muito impactado pela pandemia, um setor que sofreu muito no ano passado, e ela disse que agora finalmente está começando a se recuperar. Vamos começar com boas notícias, né, Silmar? Flores, realmente, o setor, o ano passado, principalmente aí no início do ano, os primeiros quatro, cinco meses do ano foram muito difíceis para o setor de flores, depois ainda com o fechamento dos eventos, das festas, enfim, o setor sentiu. Mas este ano os sinais já são melhores, né? O setor foi abrindo novos canais, foi buscando essa reinvenção. É claro que para flores de corte ainda existe aí todo um desafio, né? Agora que os eventos começam a voltar, né? E aí nós estamos falando aí para o Brasil todo, cada região tem aí, seguindo ainda, um protocolo. Mas a boa notícia é que o setor está em recuperação, né? Diferente do que nós vimos lá em março, abril de 2020, a gente pode já ver que o setor se uniu, intensificou as campanhas de promoção, né? E tem um slogan muito bonito, Silmar, que eles falam flor, alimento para a alma, né? Que o setor fala e que aí nós passamos a falar também. Então, é toda uma educação do consumidor, de abrir canal varejo, né? Ou seja, de buscar novas formas aí ou ampliar essas formas de distribuição, né? É um mercado muito lindo, é um mercado muito organizado, que tem muita tecnologia, enfim, né? Um trabalho duro, quem é produtor sabe aqui, independente da cultura, e que está encontrando aí o seu espaço, né? Cada vez mais nós queremos que as pessoas possam consumir flores, né? Levar flores para os seus ambientes, né? Seja na casa, no escritório, enfim, esse é o caminho. Falesca, do Oliveira Sire, representante da PMI aqui no Brasil, comentou também sobre a importância desse ano de 2021, que é o ano mundial das frutas e verduras. A especificação é isso, com tecnologia, com profissionalismo. Você mencionou o setor do abacate, e hoje, inclusive, no projeto, na apresentação da FEAL, que um dos painéis é sobre o abacate, sobre o avocado. Você tem empresas muito competentes, produtores, né? Que estão no mercado há anos, que estão cada vez mais buscando inovação, que não deixam nada a desejar para outros mercados tradicionais aí, na produção, exportação do avocado. E é isso, tem mercado, né? A gente tem visto o Brasil, né? Cada vez mais investindo em novas variedades, seja de uva, por exemplo. O evento de ontem mostrou isso, foi sensacional mostrar qual é a potência que o Brasil tem, essa pesquisa, né? Falar da Embrapa, por exemplo, a nossa reverência aí ao todo o trabalho que a Embrapa tem feito. Então, essa busca por variedades, por inovação, por entender o que está acontecendo no mercado, é o nosso chamado, né? Ao setor produtivo, aos produtores. Eu sei que vocês sabem produzir, né? Eu sei que vocês entendem dessa porteira para dentro. Qual que é o nosso chamado para vocês? É que vocês também passem a olhar um pouco na ponta também. Precisamos estar um passo adiante do consumidor, né? Precisamos entender o que esse consumidor quer. Então, por exemplo, hoje você já consegue ter empresas, inclusive uma empresa aí associada à nossa, que tem manga que você come de colher, né? E aí, aquela coisa da facilidade, da conveniência que o produtor, que o consumidor está buscando. O consumidor quer conveniência, ele quer facilidade, né? Então, olhar para essas novas variedades, para as uvas, para as uvas crocantes, para a questão do avocado, fazer essas ações. E aí você vê, eu acredito, inclusive, Silmar, claro, isso é muito pessoal, mas eu acredito muito no consumo do avocado, numa expansão também no mercado interno, né? Porque a gente tem visto cada vez mais que a gastronomia vai trazendo o abacate, o avocado, para a culinária, para a nossa culinária, fazendo as adaptações, assim como ocorreu com outros produtos, eu acho que tem tudo para ser um sucesso aqui no Brasil, essa produção, essa inovação e esse acesso aí a mais consumidores, né? Puxando esse consumo do avocado. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor agromais dessa quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho